Bom dia, vamos começar por dar-vos parabéns à organização. A professora Maria de Fátima e a professora Mariana de Gato resolveram fazer este encontro para aprendermos alguma coisa do que se faz no Brasil. E quem vai apresentar isso é aqui o professor engenheiro João Alberto Léo Neto, que é agrônomo da Faculdade do Estado de São Paulo, Escola Superior de Agricultura, Luís Teiroz. Se quiserem ir à internet, eu criei umas teografias muito bonitas da internet. Se quiserem ir à internet, também encontram lá isto. É um edifício muito bonito. Aí vê-se mal, mas se forem à neta, encontram um edifíciozinho que cede na escola, que é muito bonito. Nós também já tivemos assim o edifício antigo, no princípio da escola, que era a Assembleia Municipal, mas agora temos o mais moderno e famoso. O trabalho que o professor está aqui a desenvolver em excesso do seu doutoramento tem como orientador a professora Fátima Carvalho e já cá está há dois meses. Há dois meses e vai estar mais quanto tempo? Mais algumas horas. Só umas horas? Mas já vai lá. Terminando, pego o autocarro. O Brasil me espera, professor. Antes de fazer a sua apresentação, é tão gostoso de cá estar. Gostei, gostei muito. Vou falar isso na minha apresentação. Sempre no início eu falo. Já dei uma palestra para o professor Arna Fardão, mestrado. E eu faço sempre um levantamento, que eu gostei, os pontos positivos e os negativos, da minha perspectiva. E o que é que achou dos laboratórios e das condições de trabalho? Muito bom. Nesse ponto, sim. Estamos a comparar com outros sites que não têm andado, não é? Têm. Porque normalmente no Brasil eu dou bastante cursos, né? Então já fui para várias regiões do Brasil. Não conheço todo o Brasil. É muito grande. Mas está bem equilibrado. Eu não tive a oportunidade de conhecer muito o campo aqui, né? Eu trabalho mais com irrigação. Não tive essa oportunidade de conhecer tanto a área de irrigação. E projetos de campo. Mas no Brasil a gente foca muito em projetos de campo mesmo. É o que nós estamos fazendo na Alfaça, com a professora Mariana. Então, aplicando, de fato, o que a professora faz em uma fase laboratória. Uma vez fez em laboratório, você tem todos os parâmetros. Agora vamos aplicar, né? É a oportunidade de explicar a professora Mariana. Mas para nós é muito agradável que nos diga isso. Portanto, nós temos instalações laboratoriais e temos área de postos mental, temos a horta, tínhamos as idades e achamos, temos achado sempre, desde o princípio, que isso é fundamental para os alunos poderem aprender fazendo, como nós dizemos, por último. Está bem. E ainda bem que eu concordo com os critérios que temos seguido. Portanto, não vamos perder mais tempo com isto. E passava já a sua apresentação, que eu tenho como título sobre produtos da produção de álcool a partir da cana-do-açúcar. A cana-do-açúcar, como sabem, no Brasil tem uma importância muito grande. Portanto, a ideia que nós temos da cana-do-açúcar, se for mentira que eu acabou de dizer, corrija-me, temos a ideia que aquilo é feito, assim, um bocado, de qualquer maneira, com os tipos a cortar a cana com as catanas. A informação que eu tenho é que os Estados Unidos têm feito grandes investimentos naquela região e hoje a maior parte da cultura está toda mecanizada com grandes investimentos de multinacionais na produção de cana-do-açúcar. O Brasil é o primeiro produtor mundial de açúcar, de cana, e a cana tem um preço muito mais... o açúcar de cana é muito mais barato que o açúcar de terra. E os subprodutos, eu chamo-se subprodutos porque hoje a tendência é que aquilo que são subprodutos são coisas que nós podemos trabalhar, aquilo que são resíduos são coisas que o pessoal do ambiente nos obriga a pagar para destruir. Ainda bem que estamos a falar de subprodutos porque são, efetivamente, coisas que podem ser aproveitadas. Eu estou rindo porque no início, a primeira palavra que a professora Fátima escreveu no título, resíduos da cana-do-açúcar, porque não é um resíduo. É um subproduto. É um subproduto. É completamente diferente. É. Eu não trabalho com resíduo. Então, vamos passar a pergunta. Eu vou passar para a lei com a opinião. Bom, como o professor falou, o professor Cananá, falou um pouquinho sobre o subproduto da produção do álcool a partir da cana-do-açúcar. Então, é um subproduto a partir do álcool, não é? Vou falar alguns sobre a cana e o do álcool, porque eu trabalho há sete anos com esse subproduto. Não sei tudo, sei um pouquinho, né? Enfim. Bom, vou fazer uma certa introdução da cana-do-açúcar, da importância da cana-do-açúcar para o Brasil. Hoje, a considerada cultura mais importante do Brasil, vem recebendo muitas críticas, principalmente por ambientalistas e biólogos. No Brasil, há essa grande rixa, vamos dizer assim, entre biólogos e agrônomos e ambientalistas e agrônomos. O agrônomo sempre é o perverso aí da cadeia. Biólogo e ambientalista no Brasil. Não estou criticando, não sei qual que é a pergunta. Como vocês falam isso aqui, né? No Brasil é assim. Então, a gente briga muito, bate muito em frente. E a gente costuma brincar o seguinte, se o biólogo ou ambientalista fala tão mal do agrônomo, então se pinta de verde e começa a andar no sol para fazer fotossíntese e não comer. Não come, fica de verde. Então, a gente gosta de brincar assim para provocar realmente. Então, lógico, todas as áreas são importantes, nenhuma é mais nem menos que uma outra. Vou falar dos subprodutos da cana-do-açúcar em si. Algumas pesquisas sobre a vinhaça, que é o subproduto que eu trabalho. Não utilizo resíduos. Principalmente o professor João Canada falou que é bom. Não trabalho com resíduos. Nunca trabalhei e nunca vou trabalhar com resíduos. Posso trabalhar com subprodutos. Resíduos não. Eu não vendo resíduos. Eu vou fazer uma brincadeirinha no final, que eu fiz na aula. Se eu trabalho, eu acredito no que eu faço, logo que eu posso chegar para um produtor e falar o seguinte, eu quero te vender o que eu trabalho. Ele vai perguntar, o que você trabalha? Eu trabalho com resíduo da cana-de-açúcar. O produtor não vai comprar isso nunca. Porque a palavra resíduo é pesada. Na hora que eu falo, eu trabalho com subproduto, já tem uma outra perspectiva. Bom, vou falar um pouquinho da cana-de-açúcar. Eu não percebi o que o professor falou da cana-de-açúcar. Antes da máquina, qual foi o termo que o professor usou? Catânio. Catânio é o facão? Sim. É o machete. Machete? Então, hoje, o que é a importância da cana-de-açúcar? Eu não sei como que é Portugal, mas no Brasil, eu sou muito invejoso. Tudo que dá dinheiro vem política e, sei lá, o mané fala mal. Então, a cana-de-açúcar é isso. Como é uma cultura de grande expansão, grandes áreas plantadas e dá retorno, todo mundo fala mal de cana-de-açúcar no Brasil. Quem não trabalha com cana-de-açúcar detesta cana-de-açúcar. Então, mas por quê? Porque dá dinheiro. E tem sua importância. E ninguém pode negar isso. Gera 4 milhões de empregos. Direto ou indiretamente. Está gerando. O que é esse indiretamente? Não é aquela pessoa que está lá dentro da usina, mas aquelas fábricas que fazem peça para as usinas estão precisando de funcionários. Então, indiretamente, esses funcionários se movimentam pela cadeia da cana-de-açúcar. Envolve cerca de 72 mil agricultores. Movimenta 41 bilhões de reais, que representa 3,1% do PIB brasileiro. Isso ninguém nega. Então, é importante. Não podemos deixar de... Composte de quase 101 usinas e destilarias. Arramar todo o Brasil, sendo que o estado de São Paulo é o estado que mais possui usinas e destilarias de cana-de-açúcar. E os derivados, está vendo? Um resíduo novo. Os derivados da cana. Os principais são o bagaço, a torta de fio e a vinhaça. A vinhaça é um subproduto que eu venho trabalhando com ela. E toda vez que eu falo em vinhaça, porque eu estou muito agasalhado, não chega a limpiar. De emoção. Isso é prazeroso. Eu troco a vinhaça pela minha noiva. Porque é muito prazeroso isso. Isso é o ponto que eu vou fazer. Eu não senti de vocês aqui. Eu não vi... Não conheci um pessoal, uma pessoa que trabalha com alegria, mostrando... No laboratório sempre eu brinco, né? Tem que ter alegria. Alegria é a alegria que movimenta a gente que parece sempre trabalhar. Porque no final eu vou mostrar algumas fotos pra vocês. Não basta eu trabalhar, só trabalhar. E não tem essa alegria interior e meus amigos depois pra eu poder contar, brincar, beber uma cerveja, enfim, né? Um chope. Lembra de um chope? Então eu não vi essa alegria. Eu quando falo de vinhaça, eu falo com emoção. E o dia que me tiraram essa vinhaça, vocês podem ter certeza que eu vou chorar. Porque em nenhum lugar que eu vou, eu não falo de outra coisa a não ser vinhaça. Eu não viria pra Portugal como eu vi no congresso quando eu conheci a professora, e eu trouxe a vinhaça. Nenhuma palestra que eu dou, eu levo a vinhaça. Porque você fala de um produto. Estou aqui com vocês, o que é vinhaça? Vocês devem estar pensando no vinho. Não tem nada a ver com o vinho. Estou falando sobre o produto álcool, cana-de-açúcar. Então eu trouxe um pouquinho, a professora foi lá buscar, depois eu vou passar, não sei se vocês cheirassem. É maravilhoso o cheiro. É maravilhoso. O cheiro é uma coisa relativa. A Zezinha está rindo, mas o cheiro que ela gosta eu posso não gostar. E o que eu gosto ela pode não gostar. Mas é maravilhoso. É um cheiro que é onde eu conheci minha noiva. Porque quem passa a vinhaça no corpo, ela sempre é percebida no meio. Então, a hora que eu trabalho com esse produto, se eu passo, todo mundo me olha. Mal comigo, mas estão me olhando. Se está aí um colega meu passando, tem um monte de meninas ali. Se ele passa, primeiro ele pode até ser mais bonito que eu. Mas elas vão olhar e vão voltar ao rosto. Mas a hora que eu passo com a vinhaça, elas olham e fixam aquele rapaz. Então, eu passo a me admirar por mais tempo. Então, isso é um marketing. Então, se a pessoa te olha, mas tem condição de estar te analisando, ver se você realmente é bonito, é feio, enfim. Mas eu vou passar, não sei que vocês cheirassem. Eu não conheço o vinho. Tem um professor que trabalha com uva e deve entender um pouquinho de vinho. Mas o vinho, eles falam o seguinte, para você, a hora que vocês não tomaram o vinho, você tem que pensar em frutas, para tentar adivinhar o que está aqui. A vinhaça é a mesma coisa. Então, eu quero que vocês pensem em açúcar ou mel e cheire ela. Depois vocês vão falar se eu tenho razão ou não do que eu estou dizendo. Pense em mel, açúcar. É isso. que eu estou dizendo. Obrigada. 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 Obrigada.